Beijo meninas, beijo! Beijos meninas, eu te amo! Maria Eduarda! Maria Eduarda, o pai dela não paga pensão, nunca pagou pensão! Eu até falei, se ela mora perto do aeroporto da Pampulha, eu pago todas as pensões atrasadas pra ela voar comigo, tá ligado? Caralho! Gordão, 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 gordão! Fala rapaziada do canal do JP, o VTNK tá na área, acompanha o vídeo, hoje é baile da arena, já deixa o like e se inscreve no canal, fechou? Bora pra essa entrevista! MC Denim, é isso? Não, é Robin, o 031! O que é 031? O que é 031? É que nós é de BH, ué! Isso é legal! Isso é legal! O que o Belo Horizonte quer dizer? O que o povo que é de BH tem de diferente dos outros? Nós falo uai, nós come queijo, nós toma café, nós é mineiro uai! O café é só aqui, em outro lugar não tem café não, em São Paulo não tem café não! O café é só em Minas, o maluco dos vídeos, nós é da Kenai! Maluco de onde? Maluco dos vídeos! O que que você faz de maluquice lá? Faz uma maluquice aqui agora, tem coragem? Aí ó, eu passo isso pra vocês ó! Vem cá, vem cá, vem cá! Isso aí é legal também, né? É legal! As meninas se amarram, né? Amarram! É, as meninas se amarram! Dá uma olhada nesse cabelo aqui, não é pra todo mundo! Manda o meu ex me pagar! Que? Manda o meu ex me pagar! Tu ex tá te devendo? Sim gente, a câmera é toda sua, vá lá! Me paga! Arroba o Mano Shake! Não, como é que é o nome dele? Darcilei! Darcilei! Mas também que o nome desse aí, né? Que louco! O banho é que nem o Serasa vai querer! Ô Darcilei! Darcilei! Isso aqui pariu! Quanto que ele te deve? 350! Porra Darcilei! Camisa do Flamengo! Aquele pique! Aquele pique! Aquele pique! Aquele pique! Aquele pique! Boaçalu! Bucanas! Pesada não tem não! Cadê? Cadê? Tô vendo não! Correu um pouco com elas! Bota o óculos do Pose! É o Pose mesmo! Canta igual o Pose! Faz uma palinha do Pose aí! Eu sou o MC Pose e tô aqui de novo! Pra fazer uma homenagem pra tropa do Rodo! O homem é o Pose do Rodo! Alguma mulher aqui pra dar um beijo de língua no Pose do Rodo? Lacoste no peito! Sempre bem trajada! A postura daquele jeito! Você viu? Vamos trazer aqui! Alguma mulher pra beijar o Pose do Rodo! Tem! Mulherada! Essa aqui ó! Vai ser essa daqui! Cadê essa mulher? O baile tá sem mulher! Não tem alguma coisa! Você tá errada aí! Raissa! E você? Clara! Pelo rosa! Legal! Gostei disso! É o seguinte! Já beijaram a boca do Pose do Rodo? Nunca! Pose do Rodo vai passar uma cantada dupla! Pera aí só um pouquinho! Oi! Hello my friend! Olha! How are you? Segura na mão da mulher vai! Uma pra cada um! Uma pra cada um! As duas que é o MC Pose! As duas que é o Pose? Lá ele! Um beijinho! Deu um beijinho no rosto aqui! Eu não sou o MC Pose mas eu passo o Rodo! Ai que liga! Foi boa! Foi boa! Beijo triplo! Beijo triplo! Vai! Vamos com o Pose! Porra Pose! É isso! Beijo triplo do Pose do Rodo! Gente! Já tá bom né? Que putaria é essa? Já tá legal né Pose? Deixa lá um recado lá no canal! Alguma coisa sei lá! Ó! Segue eles aí! Pra cima porra! Seu nome? Veio de onde? Yuri lá de Watuba! Yuri de Watuba! Você vem com essa o que aqui em BH? Ué! Vim curtir aproveitar né mulher! Aproveitar o rolê! Tá dando certo seu plano de pegar uma mulher? Com quem? Dá! Qual a estratégia? Tá! O papinho furado mesmo! Não é qualquer papinho! Segura na mão da mulher! E aí tudo bem? Beleza? Tudo bem você gatinho! Ah! Tô bem aproveitando o rolê! Mais ou menos! Você tá sozinha? Tá melhor se for com você! Vamos então é! Isso! Como não? Acho duas mulher pra nós agora! Duas? Não! Por que não? Ele pega primeiro e depois eu pego. Ele leva primeiro e depois eu levo. Ai que é esse! ali ó aquela ali ó que ela tá vendendo é a moça do bar comprar dela um refrigerante ganhou isso fala seu nome pra minha rapaziada apareceu aqui no canal você fez aqui no canal quando você apareceu você me induziu a beijar os outros eu jamais vem cá conhece essa moça acabei de conhecer agora o nome dela jessica nome desse rapaz sabe qual é ele tentou passar uma nota olha nos olhos dela e abre o seu coração você vende tantas coisas na maquininha não vende um beijo não a cantada foi boa cantada foi boa então seria ele merece ninguém vai ver tem que ser coisa rápida ninguém olhando é só um selinho ele salvadão é terrível é querendo chega de lenga lenga nega né não quiseram que ela é bem insistindo muito não é bonito e tal mas se faz difícil não pode né pode né não beijar você está mandou alguém além de você esse amor está por aí morando só ficando é até o momento sim não teve um pedido de namoro tem aliança aqui no meu dedo então até o momento é deixa eu ter certeza do que eu estou pensando aqui há quanto tempo você está ficando com ele um ano está iludida então é uma possibilidade qual o nome dele é aquele ele está ali atrás é ele alô luiz é uma declaração logo ele assistir depois e te pedir em casamento sei lá está muito cedo o relacionamento de vocês é coisa séria né você só com ele ele só com você é isso é certeza ele não tem outra pessoa aí eu não sei né mas vamos lá vamos deixar aqui registrado seu pedido de namoro pra ele pode ser como não aí pegou pesado mas você quer namorar ele não quer aí o pedido tem que vim dele ele não quer namorar você livre aí eu namoro com ele e ele namora com as outras o importante pra você é namorar entendi seu conceito alô luiz estou te amando quero ser só sua luiz coraçãozinho para o luiz vai coraçãozinho alô luiz vou falar com quem maria eduarda maria eduarda de onde aeroporto para de gracinha para de gracinha então você é um avião e tal eu moro perto do aeroporto da pambulha inventando que era o povo é tá bom vem cá hoje você veio fazer um desabafo aí parece eu vim fazer um desabafo meu pai para ele pagar minha pensão eu pago todas as pessoas atrasadas eu pai que nunca pagou e nunca vai pagar quer receber os retroativos também não lógico deus 2011 quem não paga com ele o pai pelo amor de pensão que vim gastar tudo no baile né eu vou dando brasil o cordão do bc pra você a torcida gritou eu sou casada é mentira é mentira é mentira segura essa onda gordão 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 calma 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 não é assim não é assim pergunta o nome da moça bem moça qual é o seu nome maria eduarda vou resumir a história o pai dela nunca pagou pensão eu até falei se ela mora perto do aeroporto da pampulha eu pago todas as pensões atrasada pela voar comigo tá ligado gordão 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 casamento mas já tenta voar comigo beija 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 vista acabando eu tô ficando com menina que é brava fazer isso chifrudo 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 o seguinte não rolou mas nós vamos tentar o mais um que é tudo nós